Olá, bem-vindos à TV Porto Feliz. Eu sou o Valkir Del Rio e estamos iniciando mais uma edição do nosso Vai Saber. E hoje eu tenho duas amigas aqui para mostrar a sua arte, bater um papo comigo, enfim, para fazer um programa para lá de gostoso, especialmente para você. Eu recebo a poetisa Maria José Marques e também a minha amiga Maria Margareth, atriz, isso, locutora e muito mais. Não sai daí, eu volto já com você. De volta com você. Olha, deixa eu fazer um pedido para você que está comigo aqui no Facebook ou no YouTube, tá? Se você estiver no YouTube, é simples, faz a sua inscrição aqui na TV Porto Feliz, tá? Vai ali no sininho, tá bem? Além da inscrição, vai ali no sininho, tá? Para você poder receber as notificações aí na sua casa de tudo o que sai de novo aqui na TV Porto Feliz. Se você está com a gente aí pelo Facebook, olha, dá uma forcinha aí, compartilha o nosso vídeo, tá bem? Manda aí para os seus amigos, enfim, eu espero a sua colaboração. Então, como disse, recebendo hoje a minha amiga Maria José Marques, poetisa, querida, obrigado pela sua vinda aqui. Bem-vinda à TV Porto Feliz. É, eu que agradeço, na verdade, o convite que você fez pela internet. Eu acredito até que você achou que fosse uma brincadeira e para mim não é uma brincadeira. É sério, né? Poesia para mim não é brincadeira, tá? Com certeza. É um negócio muito sério, né? Muito sério, porque as minhas poesias, eu as fiz e as faço para tocar o coração de quem as ouve. E você vai falar algumas para nós hoje aqui. Com certeza. Certo? Certo. Beleza. Maria Margarete, bem-vinda. Muito obrigada. Bem-vinda aqui à TV Porto Feliz, tá? Vamos mandar um oi lá para todos que estão lá em casa curtindo a nossa programação e agora podendo vê-la, né? Depois de tantos anos, né? Depois de tantos anos no rádio, né, Maria? É um prazer estar aqui, primeiramente, né? E o rádio é a minha paixão, né? Paixão antiga, né, Valky? Antiga, muito antiga. Mas a gente não deixa de ser radialista, né? Com certeza. Querida, você tem essa dificuldade da nós, radialista, nós somos tímidos. Você concorda com isso? Claro que sim, eu nasci tímida. Muito tímida, menina. Sim. Maria José Marques, São Paulo, capital, você vem de onde? Qual o seu estado de origem, Maria? Eu vim com sete anos do Rio Grande do Norte, Nova Cruz. Rio Grande do Norte. Terra de nordestino, que tem muito orgulho pelo que faz. Certo, manda um oi lá para todo mundo. Oi, gente, meus primos devem estar me vendo que eu vou falar para eles. De Natal, Nina, Humberto. As primas, um beijo para as primas. As primas, os primos, tios, tias e todos que me amam, meus filhos. Você veio para cá com sete anos de idade, veio direto para a capital? Não, a gente foi morar perto de Imbuguaçu, bem afastado ali da M Boimirim. Certo. Um barraquinho. Eu fui morar numa favela, exatamente. Eu morei em favela sete anos. Não me recordo quem era o governo na época, que concedeu verbas, onde meu pai comprou o terreno que hoje é nossa casa, onde ele fez casa para todos os filhos, cada um com as suas. Certo. E depois que ele se aposentou, ele pegou o dinheiro dele e ele fez um bazar para nós, o qual eu trabalhei seis anos para o meu irmão. Tá certo. Deixa eu, eu estou derrubando tudo hoje aqui, né? Deixa eu dar uma acertada nesse vaso aqui. É emoção, rapaz. Está aqui do meu lado. Eu estou derrubando tudo aqui, mas olha, gostou do vaso? Nossa, minha cara. Lindo, né? Deixa eu agradecer já o pessoal ali do Que Barato, aqui na Avenida Armando Sales Oliveira. Agradecer o meu amigo Mário e a sua esposa Celina, que toda semana nos ajuda aqui, né? A formar o nosso cenário, né? Que hoje é em homenagem a vocês. Opa! Tá bem? Fico feliz, né? Maria Margarete, fala um pouco de Hebe Camargo, a sua paixão. Que isso? Como que foi a sua? Você foi lá conhecer? Você viu a Hebe? Fala rapidinho para nós. Eu gostaria que você contasse para nós. A Hebe Camargo? A Hebe Camargo? Com certeza. Desde que eu me entendo por gente, né? Sou apaixonada por Hebe Camargo e o Fábio Júnior. É. Minhas grandes inspirações. Primeiro eu falo da... Mas é que nasceram junto, assim, no meu coração, né? Certo. E qual você foi lá conhecer primeiro? Primeiro? Fabinho. Mais acessível. Você foi ver o Fabinho? Fabinho. Ah, tá. A estrela da nossa entrevista hoje, né? É a minha amiga Maria, é isso. Mas eu não podia deixar de perguntar isso, né? Conrada, né, gente? Escutar isso agora. Eu não podia deixar de perguntar isso. Você foi... Você começou a sua carreira como locutor aqui na Rádio Missoura Porto Felicense? E há um boato aí que as pessoas não queriam que você tocasse as músicas do Fábio ou não queriam que você chamasse o Fábio de Fabinho? Não, o Fabinho é outra história, mas eu fui proibida, realmente fui. Tá aí, ó. Foi proibida de tocar as músicas do Fábio Júnior aqui na Rádio Missoura Porto Felicense. É verdade. Sabe o que eu fiz? Pedi férias. E nunca mais voltou? Não, voltei. Depois foram chamar de volta. Tá certo. Maria, minha querida, qual o seu primeiro contato, assim, com a poesia que você falou é isso que eu quero fazer? Na realidade, quando eu era criança, meu pai sempre comprou aqueles livrinhos de cordel, né? E eu me apaixonei pela poesia através dos livrinhos de cordel, o qual eu sinto uma honra muito grande, que eu ouvia muito falar sobre o Lampião. Acho um cara tremendo, o Lampião. Sim. Sou muito fã deles. É. E você é fã de Lampião? Ela parou de falar assim, viu? Deixou no vácuo, né? É porque... Lampião, Lampião, ele era o nosso... Ele era, ele foi o nosso herói, ele foi bandido, o que foi o Lampião? Ele foi herói porque um cara crescer, vendo sua família sendo exterminada por questões de terra, eu acho que ele foi valente, eu faria o mesmo, mataria mesmo. Valente. Para honrar a minha família. É, mataria mesmo. Mataria, acaba da peste, gostei. É nordestino. Tá, e você através dos Cordéis, do Cordel? O Cordel me interessei por poesia e desde criança comecei a escrever. No entanto, eu tinha uma certa vergonha porque eu achava que a poesia era muito minha, muito particular. Tá, mas a poesia é assim, não é? Quando eu mostrei, não, mas depois quando eu mostrei e vi que eu tinha talento, aí eu vi que realmente era isso que eu queria pra mim. Além de modéstia, você tem talento também, né? É, eu sou um pouco. Isso é só pra quebrar, só pra quebrar um pouquinho o gelo, tá bem? Faz parte, né? E o seu autor preferido, você pode me citar? Na verdade, eu tenho vários autores. Um exemplo pra você. Vários autores que eu gosto, mas eu realmente tô agora para as mulheres, porque eu acho que as mulheres não são reconhecidas na poesia. Certo. Apesar de um amigo que trabalha no, na, como é que fala? Parque Vila Lobos, Renato. Isso. Ele me encaminhou para o Centro Cultural pra conhecer as poesias da Conceição Evaristo, que é uma poetisa negra, mulher e viva e reconhecida, cara. E viva e reconhecida. Isso pra mim é o máximo. Certo. Quando eu a conheci lá e dei aquele abraço, eu me senti como se fosse eu, daqui uns anos, sendo, assim, vista pelos meus amigos, isso pra mim é de tamanha importância. Então você continua com o sonho de ainda ter o seu livro? Com certeza. Já tá trabalhando pra isso? Eu tô trabalhando pra isso, mas é muito difícil, porque tem que ter um custo, é alto, né? Eu não tenho essa verba, mas eu tenho certeza que através dos amigos que eu tenho, eu conseguirei chegar lá. Hoje na internet você pode, inclusive, fazer uma vaquinha, né? Aquele negócio comunitário. É, mas eu não sou muito chegada em vaquinha. Faz um boizinho, então. Eu acho que assim, eu acho que tem que ser pelo meu mérito. Certo. Eu acho que se alguém gostar das minhas poesias. Eu vou mais longe ainda. E sentir que elas valem a pena, que possa me ajudar pra que eu possa... Eu acho que o editor vai fazer seu livro, eu acho. Eu acredito que sim. É, se tem talento, eu acredito que vai aparecer aquele livro. Eu acredito em mim, eu acredito que vocês devam acreditar também. Tá certo. Já a minha amiga Maria Margareth, por falar em mulher, eu falei, Maria, eu gostaria que você participasse também. É. Porque a Maria saiu com a cara e coragem e foi atrás dos seus objetivos lá em São Paulo. Foi meu sonho. Como é que foi? Você é a primeira vez, alguém foi com você, como é que foi você encarar a nossa metrópole, a nossa capital? Foi sozinha? Foi sozinha atrás da Hebe Camargo. Atrás da Hebe. E acabou encontrando a Fábio. Pra variar. Não, fui em... Já tinha visto o Fábio. Eu amo São Paulo, amo São Paulo. Falei, Hebe Camargo abriu portas, né? Meu sonho, ela como ídolo, então fui chegando. E aí eu já fazia rádio, como você disse, aqui em Porto, e também em Itu, né? Passei pela Nova Itu. E aí uma amiga que trabalhava na Rádio Baruque FM, que apresentava o Sala de Visita, ela não pôde continuar. Chamou você. Em um mês, acho que ela ficou um mês, e me chamou, Ângela Matos. Trabalhou com o Paulo Barbosa, na época ela estava com ele na Rádio Capital. Certo. E aí ela não conseguiu ficar nas duas rádios ao mesmo tempo, né? Ela optou pela Capital. É, porque a outra é Web. E aí ela já estava, né, segura na Capital. Seguríssima, né? Rádio Grande. E ela me convidou, e aí o diretor, né, que já tinha me entrevistado pra falar do Fábio Júnior. Certo. Fiquei uma hora falando dele. Nossa, olha só que coisa. É. E aí me convidou, fui, eu perguntei se era teste. Ele falou, não, o programa já vai pro ar. Olha só que coisa boa. Já vai, vamos escolher a data, janeiro. Eu gravei em dezembro de 2013, 2014. É, o programa na Baruque era todo gravado, então. Era gravado, mas era muito gostoso, porque a gente ligava, né, pro ouvinte. Ah, tá. Então tinha aquela interação, né, com o ouvinte. A interação acontecia da mesma forma. Sim, eu preparava o ouvinte antes. Eu gosto, Maria, Maria, Margarete, Maria Galvão. Como você quiser falar. Maria, tá bom. Deixa eu explicar, deixa eu explicar. Explique. Você foi rapidinho e explique. Deixa eu explicar. Aqui em Porto, Maria Margarete, todos me conhecem assim, né, fiquei sete anos aqui em Porto. Depois, Margarete Galvão, peguei o Galvão do Fábio Júnior. É. Pra ficar chique. Sim. Artístico. Aí, em São Paulo, sou reconhecida como Margarete Galvão. Só que como a gente tá sempre mudando, né, o artista é assim, né, de inovar, eu peguei agora a Maria Camargo pra homenagear a Hebe Camargo. A Eterna Hebe Camargo, como atriz, que agora eu sou atriz em formação. E o rádio deu uma paradinha. Deu uma paradinha. Antes de eu voltar aqui pra nossa convidada, né, pra nossa homenageada de hoje, é isso? Nós dois vamos homenagear. A nossa estrela, amiga. Isso, a nossa estrela. Obrigada, gente, ainda não chega tanto. Então, a última perguntinha pra você. Fale sobre o prêmio que você vai receber lá, ou já recebeu lá com o Leão Lobo. Em outubro. Em outubro. Em outubro, como Margarete Galvão, pela Radialista. Porque, como eu disse, a atriz está nascendo. Tem dois anos que eu tô em formação. Tá certo. Tá nascendo. A gente gravou um piloto, né, tá nascendo. Então, ainda não aconteceu nada. Então, tá bom. Parabéns pra você. E Rede Globo, né? E se a Rede Globo não quiser, não é que é, né, diretor? É, amém, diretor. Vem pra TV Porto Feliz. Mas é nos canais menores que se começa o artista. É, Maria José. Busca inspiração onde? Naquela cidade gigantesca, aquele monte de concreto. De onde vem a inspiração com as suas poesias? Olha, na verdade, a inspiração vem dos meus pais. Porque, se você reparar, eu sou uma poesia completa. E eles realmente me fizeram com muito amor e carinho. É, tá. Dentre todos os meus irmãos, todos foram feitos com muito amor e carinho, tá, Vera? Mas eu acho que a poesia... É, tem uma irmã sua aí, você corrigiu agora, né? A poesia chegou pra mim com tudo. É. Ela sabe disso. E como que foi a sua experiência lá com o Roberto Bolanhos, gravando a Chiquinha lá do Chaves? Eu não cheguei a gravar, não, mas se me convidarem, terem o maior prazer. Ela parece, não parece? A Chiquinha do Chaves, rapaz. É, eu não tenho muito talento pra ser atriz, não, mas como poetisa, eu acho que eu ganho um destaque. Vamos lá, você tá tratando muito bem a sua... Você tá falando como filho, né? A obra de arte pra um artista acaba sendo quase que um filho. Exatamente. Uma mãe não tem preferência, né? Não. Mas você tem uma preferida? Eu vou dizer uma, porque eu já falei várias lá. Dentro... Olha só, olha só a minha produção, que pergunta linda. Tá. Dentro das poesias escritas, qual a sua preferida? Eu gosto muito de saudade, gosto muito de por que será, mas eu vou falar sobre a minha morte, que é uma poesia triste, mas é muito forte. Você vai falar agora, então, pra nós. Exatamente. Pode ser ali, fala pro pessoal que tá lá em casa. Então, gente, é... Pode ser já a direção, pode ser já ela falar a poesia dela. Não deixem pra dizer pra quem você ama o que você sente em vida, porque após a morte fica difícil voltar atrás. Então essa poesia eu fiz pra isso. Quando eu morrer, não quero que alja falso lamento, não quero que me leve flores, quem por mim nunca teve sentimento. Quando eu morrer, deixem que eu fique em paz, esqueçam todos os dissabores. Recomecem suas vidas e deixem o resto para trás. Quando eu morrer, desculpem todos os meus erros, minhas lamúrias, meus desacertos, minhas mágoas, meu egoísmo e todos os meus defeitos. Quando eu morrer, quero estar de bem com a minha alma. Por isso, peço de todos a calma, pra entender o que digo quando isso acontecer. Linda a poesia. Essa foi uma das primeiras sua? Na verdade, não. Minha primeira poesia, se você quiser, eu te falo. Eu tinha 15 anos quando eu a fiz. 15 anos. E o que você resolveu? Que eu considero a primeira poesia, né? Você resolveu falar sobre a morte porque você tem o mesmo sentimento que eu. Eu não quero ser homenageado depois que eu morrer. É, porque na verdade eu penso assim, as pessoas quando vivas, elas querem ser amadas. Sim. E quando mortas, elas querem ser lembradas. Eu quero ser lembrada. Só lembrada? Lembrada, porque eu hei de deixar uma marca nas minhas poesias. Tá certo. E não só lembrada, mas que passe isso pra frente. Inclusive, minha filha também é poetista. Mas agora você quer ser amada. Eu quero ser reconhecida. Amada e reconhecida. Que coisa boa. De preferência em vida, né? Onde as pessoas encontram aquela pessoa que está lá em casa agora vendo a gente? Onde elas encontram as suas poesias? Na verdade, muita gente tem minhas poesias. Algumas eu tenho publicado no meu Facebook. Facebook. Maria José Marques. Maria José Marques. Marques 31.com. Uma coisa assim. E aqui, encontro a poesia saudade, que foi a única que foi publicada neste livro. Poesia livro. Eu estou entre os 380 poetas, nesse concurso nacional Novos Poetas, que foi um rapaz, amigo meu, César, quem me indicou. E falou, Maria José, sua poesia é muito boa. Ele acreditou em mim. Eu mandei. Eu também achei. Eu jamais imaginava que seria selecionada. E você está nessa seleção. Só de estar aqui a minha poesia, isso me diz que eu sou muito boa no que faço. e que essa poesia vai fazer diferença na vida de quem as lê. Tá certo. Eu acredito. Quem quiser conhecer um pouco mais da literatura, da poesia, né? Da Maria José, é só procurar no Facebook. Maria José Marques. É isso mesmo. Tem uma... Vai estar lá eu e meu filho e atrás da minha capa, eu e Rixo, um grande amigo que é cantor. É, aquele que não veio hoje, né? Não veio hoje porque ele tinha uma agenda e infelizmente... Mas a gente vai aguardar para uma outra hora. Mas ele virá. Tanto o Rixo, quanto o Igor, quanto o Diego de Oliveira. Cada um no seu estilo musical. Tá certo. Manda um oi lá para a sua patroa. Sua patroa, sua sócia que liberou você? Quero agradecer imensamente ao Spa Gauri Realeza. Lá eu sou recepcionista. Atendo os clientes da melhor forma possível. Dou o meu melhor. Olha, já vai. Com tudo aquilo que eu faço. E, então, eu gostaria de agradecer a Eliane, minha gerente, que foi ela que me liberou. Senão, eu já estaria meio desempregada, né? Tudo bem. Então, graças a Deus. Muito obrigado, Arlene. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado, Verônica, por ter vindo comigo. Muito obrigado, Igor, por ter me ajudado a selecionar minhas perguntas. Muito obrigado, Diego, por ter estado comigo nesse momento. Muito obrigado, Rixo e todos os meus amigos. Chega de muito obrigado agora. Chega já de muito obrigado. Que negócio é esse? Maria Margareth. Obrigado. Você tem uma tatuagem aí, Maria? Eu tenho, verdade. Eu não estou olhando, né? Eu vi sem querer. Fábio Júnior e Hebe. Duas tatuagens. Fábio Júnior e Hebe. Tá certo. Meus amores eternos. Atualmente, você tem planos de ver o Fábio? Já matou a vontade? Já viu? Como é que é? Tem um ano que eu não vou ao show. É. Por causa do meu curso, né? Certo. Que às vezes não dá certo. Mas vai ver? Claro que eu vou ver, mas no camarim duas vezes já. Olha só que coisa, hein? Tá certo. Vovô, Fábio Júnior. Para. Ficou bravo agora. Ficou bravo agora. Querida, para encerrar aqui o nosso papo, eu quero agradecer por você ter vindo. E alguns... Agora eu vou deixar aqui no chão. Alguns artistas, infelizmente, aqui da nossa cidade, que acham uma dificuldade vir aqui mesmo para gravar, né? Você saiu da cidade de São Paulo. Qual é o seu bairro lá? Eu moro na Vila Lagiado, próximo a Osasco, né? Dez minutos de Osasco. Mas só o fato de ter sido convidada para vir aqui é uma honra para mim, porque eu estou mostrando o meu trabalho. Na verdade, não é um trabalho. Isso para mim é uma brincadeira, né? Sim. Poetizar para mim é uma grande brincadeira. Faço com o maior carinho. É um dom que Deus me deu, do qual realmente eu me orgulho muito. Tá certo. Nós vamos ficar assim, olha. Agradecido imensamente, tá? Posso só fazer um agradecimento que eu esqueci? Deve mais um. Eu só estou aqui devido a minha família, a família Marques, que é a minha família que eu honro muito e tenho muito orgulho, da qual faço parte e tem sangue nordestino, que tem sangue de poeta nas veias, entendeu? Chique. Os melhores são de lá. Pode acreditar. Maria, obrigado por você ter vindo, viu? Sempre um prazer vê-la, né? Sempre um prazer vê-la. Muito obrigado por você ter nos atendido e ter nos ajudado hospedando. A Maria, é isso? Ela está na sua casa? Não, ela está em boa companhia hoje. Da próxima ela fica na minha casa. Eu trouxe um motorista que veio comigo. É, está chique. Eu já estou chique, vem aqui. Ó, para você... Normalmente eu entro de trem, busão e metrô, mas hoje como eu vim num lugar chique, tem que estar chique, né? Obrigada, Malkia, obrigada. O sorvetão fica lá na frente, né? O ambiente pede, né? Gostou da rádio? Amei, gente. Fui muito bem seguida. Tá bom, chega de falar já da rádio. Para você, artista, atenção, para você, artista, aqui da nossa cidade, aqui da nossa cidade, entra em contato com a nossa produção, pode falar comigo, com o Márcio Yamamoto, tá? Eu acho que o Roberto Campos também pode nos ajudar. Isso, direção, pode nos ajudar? Entra em contato e vem também aqui mostrar a sua arte, tá? Valorizando. TV Porto Feliz, um jeito diferente de olhar a cidade, dando oportunidade para todo mundo. Então você também é o nosso convidado, tá bom? Vem aí, toda semana, haja, né? Haja, toda semana nós temos um programa novinho para você que nos conheceu agora. Toda quinta-feira sai um programa novo, tá bom? Vamos encerrar falando mais uma poesia? Sim, essa poesia eu fiz com 15 anos para um casal amigo meu, Valdete, e o marido dela, na época eles eram namorados, e eles pediram que eles sabiam que eu escrevia, e eu fiz o título assim, o título é Pensando em Ti. Então você vai dizer essa poesia para o pessoal lá em casa. Pegue seu amor, dê aquele beijo e demonstre todo o seu carinho em vida. Essa poesia é para demonstrar isso, tá? O título é Pensando em Ti. Quando penso em Ti, tento achar explicações para nós dois, mas em minha mente só vem você. A todo lugar que passo, sinto seu perfume, é como se você fosse o próprio ar que respiro. Nele me afogo, tentando te achar, porém não consigo. Você se distancia, vejo ainda uma enorme estrada a percorrer. A cada passo que dou, reflito e digo a mim mesma, um dia hei de te rever e espero que desse reencontro eu jamais venha te perder. Legal, maravilha. Chega de muito obrigado, né? Chega de muito obrigado. Quinta-feira nós temos um encontro, novamente aqui na TV Porto Feliz, com mais um convidado para a Lada Especial, tá bom? Valeu, um abraço, até a próxima, meninas. Tchau.